O mercado de inverno a mexer no feminino. Mariana Larroquete é reforço para a equipa de Mariana Cabral. 29 anos, internacional pela seleção argentina, uma avançada com muito faro de gol nos pés. Sou uma delantera com muita atitude. Sempre vai ir ao frente, se lhe sair ou não as coisas, e tratando de que o equipo lhe baixe bem. É na frente que gosta de estar e resolver o jogo. Mariana reconhece a chegada à grandeza do clube leonino e mostra-se disponível para honrar o leão, que vai de hoje em diante levar ao peito. Sem esquecer os compatriotas que pelo Sporting já passaram. A verdade é que o Sporting me ha parecido, mais allá de lo que conozco, um clube muy grande, así que estoy feliz de estar acá. Trataré de defender la grandeza que tiene el Sporting y seguir acompañando eso. Conozco a los jugadores de Argentina que han pasado por el club, sé lo que han dado, por ejemplo, a Cunha, a Vieto, el Betacosta. Clube Atlético River Plate, Universidad do Chile, Urquiza, Linde Oslo e, mais tarde, Kansas City, nos Estados Unidos, compõem o percurso da Internacional Argentina. Um currículo vasto que, para agora, pela primeira vez, na Liga BPM, uma liga que considera estar em constante crescimento. Pronta para entrar na equação do ataque da equipe do Sporting, Mariana Larroquete apresenta-se à Nação Sportingista, pronta para dar cartas. Juntos Mariana Larroquete, Universidad do Chile,